Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então eu tenho que saber como fazer com esses dois. Ué. Não tem como. Se eu empurrar eu preciso dar a volta. Mas nem um... Só se eu não... Ah, deixa eu ver assim. Duh. Ok, terceira tentativa. Bora lá. Terceira tentativa. Não, mesmo assim ainda não tá como eu queria. Ok, se eu pudesse dar a volta por aqui, mas não tem como. Já sei. Ups, será que eu fiz certo? Ok. Certo, então realmente é essa maneira Terremoto Aconteceu alguma coisa Não, não quero usar nada Será que está só naquelas cavernas? Ou será que é algum lugar aqui embaixo? Naquelas cavernas não, naquelas ruínas, né? Que não tinha nada para fazer Ouça nas ruínas Ou foi liberado algo aqui Aproveitar e pegar esses itens que eu não pude pegar antes Espera aí Não, tem que ir por aqui King's Rock Isso é para dar para um... É... Poliwag... Não... Poli... Que poliwag? Slowbro, né? A área nova Ah não, já vim aqui Então... Esse aqui é o tiozinho que vai me recuperar a vida Sim, é que não tem nada Não tem nada Não tem nada Não, não tem nada Sim, é aqui onde tem as ruínas? É aqui onde tem as ruínas? Eu vou primeiro na... Na ruína que parece ser a mais importante Ah, tem Pokémon aqui. Antes não tinha. Ups. Vou tentar capturá-lo. Aí! Mas pelo menos aqui eu não estou vendo nada de diferente. Só se estiver em outra ruína. Vou procurar outra. Tem umas 5 pelo menos. Diferente aqui. Não. Opa, também quero capturar isso. Não, não quero dar nickname aí. Esse é o que eu acabei de capturar ou é um formato novo? Esse é formato novo. Estou fazendo coleção, né? Aqui não tem nada interessante. E aqui. Valeu! O formato novo também. Fazendo dança egípcia. Aqui não tem nada de diferente. Esse eu acho que não tenho. Não, 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 não. 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 Não, não. Nada de diferente também. Nada de diferente também. Ei, está me dando problema. Esse foi o mais teimoso de todos. Esse eu tenho ou não, né? Não, não. Ah. Esse eu também acho que não. Todas as minhas ultra-bolas indo pro saco... sendo usadas. Sem motivo nenhum porque eu não vou usar esses Pokémon, é só pra coleção. Ahn... não. Nada de diferente. Cansei de capturar esses bichos. Chega. Falta... só tem mais duas. Só falta uma ainda. É... ou na condicionada aqui... ou eu tô perdendo alguma coisa. Ou um negócio super escondido igual... Aquele... aquela quest de... acho que é Emerald? Não sei se Ruby e Safira tem. Mas pra pegar os... Regis. Os três Regis. Aquilo ali é quase impossível você descobrir sozinho. Já enchi meu Pokédex. A minha... O... o computador... de... Anno. É... 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 Agora preciso saber onde eu perco ir. Agora como eu já fui em todos os lugares.... eu sei que esse é modo Blind... mas vou ter que dar uma olhadinha em um FAQ... pra saber pra onde eu tenho que ir. Ok, pessoal, eu tive que dar uma olhada em uma FAQ e o objetivo é ter que ir pra Ilha 5 e na Ilha 4 tem coisa pra fazer também, mas antes disso vou dar uma passadinha primeiro na Ilha 4 pra ver os Day Cards, sim, tem um ovo, vou pegar esse ovo antes, vou precisar de um espaço no meu bolso. Sim. Ok, agora eu tenho 3 ovos. Ok, agora eu tenho um espaço, porque eu vou te dar uma olhada aqui. Vou pegar o ovo que eu acabei de ter e eu preciso de um xiringue e o que mais? Ahn... Eu nem vi se eu preciso de algum 8M. Vamos pegar o... quem é que tá com o Amulet Point, tem alguém com o Amulet Point aí? Jogo. Mas é o seguinte, eu tô com 3 ovos, é melhor tentar chocar esses dois aqui, né? Talvez vai levar algum tempo ainda. Eu teria que andar muito mais ainda, andar bastante, porque o ovo nasce... aliás, o Pokémon nasce do ovo conforme os meus passos, né? Então eu teria que ficar fazendo assim... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau... Tchau, tchau. Sim, eu vou também dar Viserion pra ele, porque algum dos dois eu vou usar, então... Tomara que dê pra dar um... Ups. Dei pra dar o mesmo apelido. Sim. E eu ainda tenho mais um outro aqui. Que tá pra nascer já já. Ok. Ok. Tenho dois Dratini. Qual dos dois eu vou ficar? Esse daqui tá mais forte. Tenho mais um HP. Tenho dois a mais... Não. Peraí. Não. Esse daqui tá mais forte. Careful. Brave tá mais fraco. É, eu vou ficar com careful. Que eu acho que vai ficar mais forte. E eu tenho esse ovo aqui, que é aquele que eu acabei de receber. Então... Não. Esse daqui tá quase na cena. Então vamos... Correr também. Seis ovos saíram de dentro de um ovo. Que eu não sei. Ou então... Não sei se não tem problema. Vai que eu arriscar. Que eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu nem vou ficar... Hora de depositar, eu vou ficar com ele, então eu vou ter que depositar esse, copo cabana também eu vou depositar por enquanto, eu vou pegar o toque pi porque eu vou tirar o Pichar dele, e dar para o meu Viserion, ok, agora eu vou depositar o toque pi, que eu vou pegar mais dois pokémons, que eu vou usar para lutar, que vai ser quem? Pichar, que... ah não, o Lapras está aqui, vou precisar do Lapras também. Ok. Como é que eu vou sair daqui? E aí... Tchau, tchau. Posso cair em dois lugares, alguns aqui na direita. Tinha que ser o de cima. Agora sim, tem uma escada, você vai me levar. Tem que arriscar. Trial and error. Ever melt ice. Pra que serve? Aumenta os ataques. Gelo. Melapras tá carregando o quê? Quick claw. Isso daqui aumenta o ataque crítico, né? Eu vou tirar ele e dar o item de gelo. Acho que fica melhor. Não, não é... Quick claw é a chance de atacar primeiro. Então eu vou dar pro... Jonsana. Cair no segundo. Cair no segundo. Waterfall. Só serve pra isso? Acho que sim. Essa caverna só serve pra isso. E eu preciso de waterfall aqui. Pra quem eu vou ensinar esse waterfall? E esta é a questão. Vamos? Vizerion. Certo, vai. Eee, tô subindo uma cachoeira. Vem aqui pela escada. Uma porta. Ah, é exatamente aqui pra onde eu tenho que ir. Ups. Tchau, tchau.